E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers. Vamos nascar 15. Aqui no circuito de Kansas Speedway. Foi dado a largada. Começando já em último lugar. Estou jogando com a equipe H-Squat. Motor Speedway. 13 voltas. 13 voltas nesse circuito. Muito bacana. Muito perigoso também. Muito carro na pista. Preciso tomar muito cuidado aqui. Vamos lá. Trigésimo... Trigésimo oitavo lugar. Segunda volta. Mas é muito carro ainda para ultrapassar, galera. É muito carro. Vou dar um balão aqui, mano. Vou dar um balão. Aos poucos eu vou chegando lá na frente. Aos poucos a gente vai chegando. Trigésimo terceiro. Trigésimo segundo lugar. Estou jogando com o piloto Algaier. O Justin Algaier. Tento de ir. Trigésimo primeiro lugar. Agora a quarta volta. É um pé no acelerador. É um pé no freio. Trigésimo primeiro lugar. Ele está passando aqui por fora. Não quero nem saber, cara. Não quero nem saber. Olha os caras trombando já. Beleza. Consegui sair daquele bolinho de carro ali, cara. Aqui é bravo. Ficar naquele bolinho ali é bravo. Logo à frente o Smith e o McMurray. Estava à frente. Agora não está mais. Deitando o vácuo aqui. Ultrapassando todo mundo, mano. E aquele cuidado para não derrapar, não encostar em ninguém. Agora eu vou. Décimo oitavo lugar. Sexta volta. Mas já, cara. Eu nem percebi. Passou tão rápido. Passou muito rápido. Agora eu consigo uma boa posição aqui, cara. Décimo quarto lugar. Décimo terceiro. Ah, não. Dei mole. Dei mole. Dei mole. Décimo segundo lugar. Dei mole. Quase que eu vou para o saco. Tem que ter muita concentração. Jogar e comentar, mano. É difícil. Vamos lá que a gente consegue. Ai, queria pegar o vácuo ali, cara. Queria pegar o vácuo ali. Não deu, não deu. Mais um bolinho de carro para a gente meter o pé. Oitava volta. Sétimo lugar. Estou com as minhas mãos suando. Preciso urgentemente de luvas. Isso aqui deixa a gente nervoso, cara. O medo de derrapar, de sair da pista. Muito bem. Peguei o terceiro lugar. Agora vamos embora chegar lá. Naqueles dois lá de cima. Ih, ah, não. Caramba. Ah, que droga, velho. Que droga, que droga. O cara foi tentar me passar ali. Ah lá. Ele foi tentar me ultrapassar. Acabei causando ali um acidente. Que bosta, velho. Vamos lá, vamos lá. Eu estou ali em terceiro lugar. Sempre quando acontece um acidente, tem essa volta, né? Para tudo e... E a volta... Começa tudo de novo, mas... Claro. Vamos voltando do início, né? Mas... Vamos lá. Agora que está todo mundo junto, agora que vai ser complicado, mano. Espero não bater de novo em alguém aqui. Espero, vou esperar. É um saco, mano. Sim, vai se bololou de carros agora. Vou tentar sair na frente. Tem um cara que está do meu lado aqui. Zé Ruela, completa o Zé Ruela. Consegui sair na frente. Consegui. Estou suando, cara. Estou suando. Consegui sair na frente. Consegui. Foi um pouco tenso. Bom, galera. Eu não causei aquele acidente propositalmente só para conseguir o primeiro lugar. Não fiz isso. Mas os caras já estão aqui, já na minha cola aqui. Caraca, mano. Sai do meu lado, porra. Agora, a última volta. Caraca, velho. Ó, eu vacilei aqui na curva. Vacilei, vacilei. Vou fechar aqui para ninguém passar. Vamos embora. Primeiro lugar. É tenso, cara. Essa corrida de Nascar é tenso. É tenso. Tem um cara chegando aqui do lado. Ok, vai causar um acidente agora, né? O Zé Mané. Acabou! E a equipe comemora a vitória. Muito bem, galera. Terminei aí em primeiro lugar. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Deixa aí aquele like bacana. Deixa o teu comentário. E não esqueça de compartilhar no Facebook com os seus amigos. Muito obrigado. E até a próxima. Valeu. Fui. 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 Obrigado.